Um momento de distração quase termina em tragédia, veja essas imagens direto da China Uma mulher se descuida por alguns instantes de um bebê que está em um carrinho próximo a ela Sem perceber o equipamento como a criança se move repentinamente Em direção ao outro lado da rua E essa criança, olha o que vai acontecer Nem vou falar, vou deixar a imagem correr e vocês de casa vão vendo Olha lá, a mãe nem percebeu que a criança foi descendo Ela falou, minha criança está aqui parada no carrinho, não Como era descida, o carrinho talvez destravou e a criança foi descendo Olha lá, quando a mãe vê o que aconteceu, ela corre desesperadamente Ainda bem que os carros estavam em baixa velocidade e pararam Aí a mãe se toca, vai lá, alguém acho que gritou, né Olha lá, novamente o momento então em que a criança que está no carrinho Estava travado o carrinho, mas algum problema deu, a criança começa a descer O meu medo, além dela ser atropelada, é que esse carrinho batesse em algo e capotasse A criança caísse e batesse a cabeça no chão Poderia ser morte instantânea com traumatismo craniano Olha lá, a criança vai, 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 vai E de repente, olha que loucura, para a criança era uma diversão Mas mal sabia, tinha noção ali do perigo A mãe, depois que se toca e alguém gritou, a mãe sai correndo lá para... Que loucura, a criança tem que prestar atenção mesmo Olha lá Ainda bem que os carros pararam Criminosos armados em carro